Receber nesta festa junina o meu amigo Emílio Santiago Jonas, eu tinha um papo senhor De uma imensa América interior Eu misturo homogênea de mil sentimentos Pago relato de um ato Negou John, John, John Negou 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 John, John, John Negou 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 Com o contato, com o tempo, com o malo a ele Eu só sei que John Negou Esse esneu forte, que abraça a sorte Negou que chegaram, negou Com o contato, com o tempo, com o malo a ele Eu só sei que John Negou Esse esneu forte, que abraça a sorte Negou que chegaram, negou John, John, John Negou 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 John, John, John Negou 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 Alô, é Somizou bonito, de negro esquecido Nascido em noite de voar John saiu de mim Se jogou no mundo Espalhando no campo Mal de amar Somizou bonito, de negro esquecido Nascido em noite de voar John saiu de mim Se jogou no mundo Espalhando no campo Mal de amar John, John, John Negou 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 Mistura de cor, massa sangue e amor Nesse seu balançar Indefinido Negou 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 Nesse seu balançar De Indexo Negou 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau